Ahá! Achei o Mephisto! Não era lá na série da Havanda que ele tava. Era aqui, durante todo esse tempo. Saudações texianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38. E hoje a gente vai conversar a respeito da tex regular, ou a famosa tex mensal, como ela é conhecida normalmente. Mas eu não vou falar apenas especificamente dessa, explicar o que ela é, por que do Mephisto e o que significa esse símbolo aqui. Mas eu vou falar das anteriores também. Diferentemente de outros títulos da Avoneli, a tex mensal ou tex regular, tanto a tex Wheeler como a própria tex, elas trabalham com arcos mais longos. Algumas edições aí podendo chegar ao recorde de 8 títulos, ou seja, 8 edições mensais para compor um único arco. Algo já bastante corriqueiro, dentro do nicho do universo dos quadrinhos de super-heróis, que a gente costuma acompanhar desde a infância. Então, nesse sentido, os leitores já habituados àquele tipo de leitura, não vão encontrar tanta dificuldade. Mas, para aqueles leitores, que são a maioria na atualidade, que já se acostumaram ou estão se habituando a ler apenas arcos fechados, histórias completas, com começo, meio e fim, talvez esses tenham um pouco de resistência. Mas a revista regular do tex, ela era voltada para todo tipo de público, é claro, mais especificamente para aqueles leitores que vêm acompanhando desde os anos 70 e 80 até os dias atuais. Esses leitores mais tradicionais, do ponto de vista do colecionismo e apenas isso, eles preferem acompanhar a sua série favorita mês a mês, independente do arco ser fechado ou não. É claro que, quando a história termina em uma, duas edições no máximo, acaba sendo melhor. Mas, vez ou outra, a gente ter um arco que ele toma metade de um ano ou quase um ano todo, isso não será um grande incômodo, desde que seja a exceção. Eu vou dar um exemplo. Antes da mudança de formato, que eu apresentei em um programa dedicado especificamente e exclusivamente à Tex 636, o arco anterior foi dividido, se eu não me engano, em quatro ou cinco partes. Não me lembro de cabeça agora. Quando ele começou com a 636, ela já apresentava uma continuidade, claro, mas ela já se conclui aqui, na 637. Detalhe interessante, que ela mantém aqui o barra 2 como a anterior, deu início, que era 636 barra 1. Aqui, então, a gente tem a 637 barra 2, indicando que a numeração foi pseudo zerada ou zerada, de certa forma, com a intenção de atrair novos leitores. Mas, de qualquer forma, o arco começado ali na 636, ele se conclui aqui, na 637. Já a 638 barra 3, como vocês podem ver aqui, meu amigo, ela vai precisar de exatos oito números, contando com essa. Ou seja, a partir dessa, esse arco precisará de mais sete edições dessa daqui para ser concluído. Você tem noção que essa história, ela começou a ser publicada aqui em dezembro, agora, de 2022, e vai terminar apenas em setembro de 2023? Tem noção disso? Sendo que cada edição tem 115 páginas, em média. Daria para ser publicado até esse arco completo? Em formato de Omnibus, né? Devido ao tamanho, a quantidade absurda de páginas que isso aí vai dar no final. Serão 900 páginas de HQ, praticamente. Sendo que o Omnibus número 1, ele tem um pouco mais de 800. Bom, mas do que se trata a história? O arco, ele vai ser extenso dessa forma, porque trata-se aqui de um evento, né? Um grande retorno, que esse revival, ele está na moda em todo lugar, em todo tipo de publicação, em todos os países que a gente puder imaginar. E na Itália, na Bonnelli, não podia ser diferente. Então a gente tem aqui um novo retorno do Mephisto, mas dessa vez ele não está retornando da morte. Ele apenas está retornando aqui, né? Como um vilão para esse arco, né? Para essa aventura texiana. E que promete dar bastante trabalho. Muito diferente, né? Das vezes em que foi publicado, ou até republicado, em poucas edições. E agora, essa publicação, ela possui uma identidade visual própria, indicando que faz parte desse arco, né? Que cada edição dessa e das futuras, né? Provavelmente, possuirão essa identificação justamente para avisar que se refere a esse arco do Mephisto. Isso não é algo da mitos e tal, mas sim é uma prática da própria Bonnelli, um caminho que a Bonnelli vem seguindo agora. Seria até interessante que arcos futuros também viessem identificados, dependendo do tamanho dele. Claro, o arco de uma ou duas edições talvez não fosse pertinente. E também vai ser difícil encontrar algum vilão relevante ou importante como Mephisto para merecer esse tipo de identificação. Mas eu não vou negar que seria algo bacana de se ver. E eu não preciso nem dizer que, obviamente, a história aqui, ela continua. Para a gente que está ficando mal acostumado e preguiçoso a ficar acompanhando algo mês a mês, em vez de optar por um tipo de leitura ali completo, já definitivo e compilado, a gente sempre acaba reclamando, né? Hoje em dia. Essas foram, então, as tags 637 e 638. Diz aí se você vai acompanhar ou não, se sabia dessa extensão, do tamanho desse último arco. E o que você está achando, né? Desse formato italiano, com essa quantidade de páginas, né? Mais de 100 páginas, especificamente. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.